Seu Santoro Oi, Gardênia Boa tarde, senhorita Fernanda Como vai? Tô doendo, mais ou menos Por que mais ou menos eu ouvi você rindo? Aliás, fico muito feliz com isso Olha só, vem cá pra eu te dar um beijo O Santoro tá aí? Não sei, na verdade eu não sei Porque eu acabei de chegar da rua Mas entra, entra Eu vou ver Não, eu espero aqui Então eu vou entrar pra ver se ele está Muito obrigada, Gardênia Toda Não Mas nem morta eu aviso pro Eduardo Que a senhorita Fernanda tá aqui Não Seu Santoro não tá Não Ele não tá não, senhorita O seu Santoro não tá em casa Ai, Gardênia Você tem ideia se ele vai demorar muito? Ai não Com ele nunca se sabe Ele tá sempre por aí batendo o pé Não Fernanda Oi, Franco É... Perdão, mas tínhamos marcado? Não, não, não marcamos nada Mas preciso falar com você, é urgente Claro que sim, mas por favor, vamos entrar Obrigada, obrigada Gardênia Alguma novidade? Não, nenhuma Pode preparar duas xícaras de café? Prometimos que no acabaria jamás Que amanhã é para sempre